O Congresso não vai se recusar a aprovar qualquer coisa que implique efetivamente na preservação do emprego, na redução dos danos que o processo de estagnação econômica pode gerar. Com essa medida, nós vamos permitir que as empresas preservem os seus empregados, não percam o investimento que fizeram na qualificação da sua mão de obra e possam continuar produzindo, até porque há uma expectativa de, no caso da indústria, nós abrirmos mercados fora do país. Por outro lado, para o trabalhador é bom, porque ele continua atendido pelo seu emprego, pelo seu trabalho. A redução salarial que terá será menor do que a própria redução da carga horária, garantindo a preservação de uma boa parte da sua renda. E para o governo é bom também, porque não deixa de ter as contribuições, tanto para a Previdência quanto para o FGTS, que garantem a sustentabilidade desses dois mecanismos de proteção social.